Chechel Trípoli, para o comunicado de liderança. Boa tarde a todos. Eu venho aqui falar de um assunto muito importante, que não se refere a nenhum dos projetos, mas é sobre um projeto de minha autoria que foi aprovado na gestão do prefeito Bruno Covas, que se chama Água da Casa. Vou ser breve. Temos muito trabalho pela frente, mas é importante lembrar do que fizemos. Hoje, uma lei estadual entrou em vigor inspirada em uma lei municipal da cidade de São Paulo aprovada aqui e sancionada em 2020 pelo então prefeito Bruno Covas. A lei Água da Casa é de minha autoria e com a coautoria da grande maioria dessa casa, de todos os vereadores e da sociedade civil trazida através do movimento Me Conta Direito e da sociedade civil, como já falei. Muito importante dizer quem trouxe essa iniciativa, que não foi apenas o vereador que está aqui falando, mas sim veio da própria população. A população pediu Água da Casa, consciente de sua responsabilidade nessa crise climática. O que diz a lei? Que bares, restaurantes e estabelecimentos semelhantes precisam oferecer água filtrada e gratuita aos clientes. A escolha é do cidadão. E qual o objetivo da lei Água da Casa? Vamos lá. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, seguindo o artigo 23 da Constituição Federal. Digo isso porque quanto mais garrafas PET, garrafas plásticas, a gente estiver colocando nas ruas, mais poluição nós vamos ter. Combater a poluição da extração ao descarte, seguindo o princípio número um da economia circular. Incentivar o consumo consciente, inclusive de recursos naturais. Incentivar as práticas ESG, a sigla que traduz os três pilares ambiental, social e governança, tão adotadas atualmente pelas empresas comprometidas com a sustentabilidade. Colaborar com a Agenda 2030 da ONU e com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apesar de todos esses benefícios, com uma medida tão simples e inteligente, tem muita gente reclamando que vai perder dinheiro com essa lei. Não é verdade. O Brasil perde muito dinheiro quando só pensa em lucro a qualquer custo. Para constar, um litro de água da Sabesp custa menos de cinco centavos. Hoje deve ser a tarde mais quente do ano. O inverno nem acabou. E São Paulo pediu água da casa. Por favor, tomara que todas as cidades, municípios e outros estados acompanhem a cidade e o estado de São Paulo pedindo água da casa. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Chechel Tripoli. Importantíssimo projeto. Queria até que... Aqui nós estamos recebendo os alunos aqui do Celja Sanã. Acho que é importante também, vereador Chechel, Nós somos uma época, antes de passar a palavra ao vereador Senival Moura, Nós somos uma época, eu sou lá de Pirituba, A gente jogava bola, ia no barzinho, no bar, no restaurante, Pedia um copo de água. E era fornecido de uma forma gratuita, até no sentido de ajuda. E os tempos passaram hoje, nem a água dessa forma, Se você pede, as pessoas recusam, pedem para você comprar. E hoje o projeto do vereador Chechel Tripoli, Que é uma lei municipal e agora também passou a ser uma lei estadual, Nos dá a condição de ir aos restaurantes, às lanchonetes, E pedir de forma gratuita a água da casa. Então isso, a gente também devolve um pouco daquilo que era, Num passado recente, Um desejo de quem estava com sede de pedir um copo de água, E era atendido. E hoje a gente vê de uma forma totalmente equivocada, Quando fala que vai ter prejuízo, que não vai vender a água, Muito pelo contrário. Eu tive a experiência de morar no Japão, E no Japão é fornecido gratuitamente, Inclusive nos restaurantes tem uma máquina, Que você vai lá, coloca o seu copo, E você bebe quantas vezes você quiser a água. Então eu só queria, não poluindo o meio ambiente, Que acho que é essa a importância do projeto. Só queria fazer essa ressalva, Te parabenizar, Vereador Chechel Tripoli, por essa iniciativa, Que hoje é uma lei estadual, Que saque outros municípios também tenham essa mesma ideia, Essa mesma possibilidade desse projeto. Então agora, passo, devolvo a presidência ao vereador Chechel Tripoli. Muito obrigado, vereador Fábio Riva, E assim, tenho que agradecer a todos os vereadores dessa casa, Presidente Milton Leite, Ao prefeito Bruno Covas, E hoje o prefeito Ricardo Nunes, Que votou essa lei aqui com a gente, E tem a sensibilidade para que isso venha a acontecer, Que só assim a gente pode avançar e evoluir Na questão ambiental e diminuição do lixo plástico. Com a palavra, vereador,